que subiu 0,1% em agosto na comparação com julho. De acordo com o Departamento do Trabalho americano, a inflação para o consumidor mostra alta de 8,3%, no acumulado em 12 meses, uma desaceleração em relação a julho. Apesar da desaceleração, os dados vieram acima do esperado pelo mercado, pois o consenso era de uma deflação de 0,1% na base mensal e alta de 8,1% na anual. Os aumentos nos índices de moradia, alimentação e assistência médica foram os maiores contribuintes para o aumento mensal. Essas altas foram compensadas por um declínio de 10,6% no índice de gasolina. O índice de alimentos, por sua vez, continuou a subir, aumentando 0,8% no mês, com os preços de alimentação em casa variando 0,7%. O índice de energia caiu 5% no mês, puxado pela maior variação na queda da gasolina, mas os preços de eletricidade e gás natural aumentaram. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, cujos preços são mais voláteis, subiu 0,6% na comparação mensal e 6,3% na anual, também acima do esperado. Para compor a mesa agora, Alexandre Cabral, Alan Gani. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, que seriedade. Hoje estamos sérios. Hoje estamos em um programa sério. Muito boa tarde, senhor Daniel, senhor Alan. Muito boa tarde, Alexandre Cabral, Daniel Morales e a toda a nossa audiência. Nossa, eu estou sentindo aqui uma seriedade, porque vocês estão sérios por causa do CPI? Eu sou uma pessoa séria por natureza, então não sei. Oi? Eu sou uma pessoa séria por natureza. Eu vim assim do outro mundo. Eu tenho que olhar para aquela câmera. Momento de silêncio aqui no BMC Marques. Tá. E aí, o que vocês acharam aí do... Vem acima do esperado, né? Já estava... não era o que se esperava. Será que foi engraçado ontem? Eu estava numa call com os clientes, aí eu falei exatamente assim. Falei, ah, imagine se não vier uma deflação de 0,1, vier uma inflação de 0,1. É. Assim, era um exemplo. E aí, coincidentemente... Informações quentes, você só tem no BMC Marques. Marques. Aí veio 0,1% de alta. Eu estava fazendo um exercício com eles do que queria acontecer. Óbvio que era meio lógico, meio previsível se isso acontecesse. O mercado reagiu muito mal, né? O título de 10 anos lá nos Estados Unidos está subindo quase... Está na casa de 3,5%. Há uma semana esse título acho que estava 3,20. Já está 3,5. Quase 3,5 agora. E o mercado precificando, ajuste mais forte no Fed Fund Rate. E também o Fed Fund Rate mais elevado por mais tempo. Então, são duas coisas. A magnitude e também o voo de taxa de juros mais alto, né? Por mais tempo também. E aí, penaliza Brasil. Por que penaliza Brasil? Porque se a taxa de juros lá aumenta, para a gente não ter um efeito no câmbio, o mercado começa a pedir mais juros aqui, entendeu? Para você manter esse diferencial de taxas de juros. Se você não mantém via juros, o juros lá aumenta e aqui permanece o mesmo. Não estou falando Selic, né? Estou falando juros e títulos públicos. Aí o que acontece? Aí, esse efeito vai para câmbio, né? Então, o câmbio começa a aumentar também. Então, ruim aí. Hoje, três ações e para desespero do Cabral sobem na bolsa, mostram a famosa resiliência, a palavra da moda. E uma delas, é claro, que é o IRB. Uma ação resiliente. A ação preferida do Cabral, né? Não, a minha preferida é a Oi. É a Oi. A Oi. Mas a Oi está tão ridículo. Deixa eu ver. A Oi está zerada. E a IRB subindo 0,79 com 1 centavo. Estava zerado também, né? Mas vê, estar zerado no dia de hoje é resiliência também. Agora a Oi caiu 1,75. Caindo 1 centavo. 1 centavo é 1,75%. Está de brincadeira, mano. Olha que beleza. Está de brincadeira. E só temos três ações em... Agora a IRB voltou a subir, 0,79. Mas agora quatro ações em altas. BB Seguridade, IRB, Elet 6 e Equatorial. Imagine o Helder hoje. Deve estar enchendo o caminho. Não, comprando é... Helder compra a ação até o infinito. Hoje ele deve estar comprando mais ainda. Quantos bilhões o Helder tem na renda? Depende. Só no Brasil deve ser uns 5 tri. E ação até o fim. Tchau, tchau.